É importante que você se sinta melhor, que você sinta o benefício emocional de ter entregue uma tarefa, de ter feito aquilo que estava pendente e assim você liberou esse peso da tua vida, você vai se sentir melhor e cada vez que você fizer mais alguma coisa que você está procrastinando, melhor você vai se sentir, você vai começar a sentir que você está tirando peso da tua vida, você vai se sentindo mais leve, você vai se sentindo mais feliz, você vai entendendo que na verdade há muito tempo para você poder aproveitar a sua vida e fazer as coisas que são pendentes, que estão aí pendentes de serem feitas e assim você vai simplesmente entrando num outro estágio de existência, assim a tua vida começa a andar para frente porque você simplesmente está se sentindo mais leve. Legenda por Sônia Ruberti